Olá gente, bom dia com vocês, fico passando na parte de manhã aqui, que estão olhados preciosos e quietos também de manhã, e hoje é um vídeo da bruxa Ana Formiga porque Ana Formiga tinha felido de comer, ela comia muitos doces, era uma moça com muitos doces, uma ananel era uma curandeira, fazia curandeirismo e lia a mão, lia a mão para a sorte de pessoas aí ela fazia isso, que era lá das costas, a cidade natal dela, século XIX, aqui no Brasil e ela foi pegada por um cabo, por um cabo da polícia, roubando uma confeitaria de doces e o cabo prendeu ela, e ela provocou uma tal opção, que o cabo perderia a sua esposa, morrendo de uma doença e isso por isso que deram a bruxa, o pedido era de Ana Formiga, porque ela comia muitos doces aí deu essa pedida, Ana Formiga, porque a Formiga que adora doces aí botaram essa pedida nessa bruxa, porque era tipo uma curandeira e lia a sorte de pessoa na mão ela fazia esse tipo de trabalho na cidade, com as pessoas que moravam lá e isso que ela fazia, mas ela tinha um vício, tinha hipotecismo era tipo um vício de comer doce, tipo hipotecênica por açúcar, que era uma compulsão, um doce fora do normal e ela procurava doce, tudo explicando, assim, da cidade, para poder comer aí ela veio, viu uma confeitaria e foi lá, né ela procurava um doce, porque uma confeitaria, né se faz isso por uma coisa que ela gostava muito ela ainda fazia as profissões dela, de prenderir, tudo assim e lia a sorte de pessoas, a terceira coisa que ela gostava mais, era doce, né e aí eu gostava bastante, até o primeiro detalhe aí pra vocês, tá no primeiro minuto de vídeo aí a curhaiva, né, ela amou de sol, calma, falou nossa, a mulher vai morrer de uma doença, aí a mulher do calma, né do meio da linda, começou a ter sonhos com a formiga, né só acha que a formiga vai na casa dela, tudinho aí depois de... ficou sonhando com a formiga, batindo a casa, né no sonho da moça, calma, com a formiga, batindo a casa dela de doce, essas coisas assim aí uma semana depois, ela morreu de uma doença, que nem os médicos descobriram o que era, né ela puxa, jogou a praga e falou ai, isso não é uma vez que uma doença depois que eu saí dessa cadeia, né quer dizer ela jogou uma praga, tipo uma maldição uma palavra, entendeu as palavras tem poder, mas a palavra é um abuso que é uma maldição tipo uma maldição que eu jogou com a mulher do calma com o policial do calma, né e aí depois a mulher do calma, uma semana depois os médicos não tentaram, não conseguiam diagnosticar a mulher do calma com a mulher do calma, o cara morreu entendeu uma pequena negocia, o sabor aí não tem um tipo de doença do seu eles falam que é coisa espiritual o que aconteceu com essa mulher do calma com a mulher do calma, com a mulher espiritual está passando até a foda na formiga aí, não sei ou seja e outra porta aqui e outra porta aqui e ela roubou uma maldição com a mulher do calma e diz que até hoje os telefones lá, até hoje era a casa da bruxa agora é um hotel de luxo no local diz que os telefones à noite toca misteriosamente nos quartos desocupados do local e os telefones ficam tocando sem parar sem parar no seu hotel de luxo onde era a capital de luxo hoje é o hotel de luxo pessoalmente veja passando os detalhes como está se eu contar a foto se eu contar a foto do hotel de luxo onde era a casa da bruxa ou se não vou postar mostrando também a casa da bruxa na formiga com vocês aqui só na foto hoje não é mais a casa dela é um hotel de luxo e diz que até hoje mesmo assim, ser um hotel de luxo continua sendo sombado para ser tal bruxo toca telefones desocupados exatamente à noite nos quartos que não tem ósper são preocupados isso que conta a história ele fica tocando as pessoas que trabalham lá viram escutar os telefones tocar à noite nos quartos preocupados se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal compartilha aí para dar a força para o canal e até o próximo vídeo e se inscreva para dar a força para o canal até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau